A Festa Nacional do Pinhão virou caso de polícia. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, GAECO, deflagrou nesta semana a Operação Emprevira. O objetivo da investigação é apurar possíveis fraudes na concessão feita a Gabi Produtora para organizar e explorar comercialmente a Festa do Pinhão. Os investigadores cumpriram o mandado de busca e apreensão em Lages, Chapecó, São Miguel do Oeste e Florianópolis. Também foram feitas apreensões em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, onde há sede da Gabi Produtora. O GAECO investiga supostos crimes contra administração pública, associação criminosa e fraude na licitação em que a Gabi foi vencedora. No certame, ela adquiriu o direito de explorar comercialmente a Festa por cinco anos. Pelo contrato, a produtora pagará à Prefeitura o valor total de R$ 517.300. A gente tinha a ideia que no primeiro ano a gente teria um prejuízo, eventualmente vai acontecer, mas nós não podemos ver uma festa montada em 45 dias, sem tempo para a busca de patrocínios e muita outra coisa. A suspeita é de que a GDO Produções tenha usado outras empresas como Laranja para ganhar a licitação da festa. A empresa, situada no oeste catarinense, responde a processos e está proibida de fornecer serviços ao poder público. Neste grupo, estariam supostamente a Gabi Produtora e uma agência de publicidade. Na manhã desta quinta-feira, a Gabi Produtora cancelou o evento em que seria apresentada a programação da Festa do Opinão deste ano. A coletiva de imprensa, inicialmente agendada para esta quinta-feira, havia sido transferida para o dia seguinte, mas até o momento não tem nada para acontecer. Até esta quinta-feira, ninguém havia sido preso.